Oi gente, olha só como é que eu tô Hoje vai ser os 15 anos da minha irmã E deixa eu já adiantar pra vocês, a festa é a fantasia O que acontece, agora já são 10 horas da manhã A maquiadora, né, que também faz penteado e etc, já está aqui em casa Então por isso que eu já estou assim A gente tá adiantando os cabelos, porque é muito cabelo pra fazer A minha irmã, né, que é debutante, eu e a minha mãe, enfim A gente já tá adiantando cabelo e daqui a pouco a gente vai lá pro camarim do salão E aí eu vou mostrando tudo pra vocês E é isso Ih, tá gravando? Pera A gente pega o roupão E a gente pega o roupão da debutante Meu roupão Gente, já estou pronta, Diana, olha Tô me sentindo a Ana A Carol já tá pronta Tá passando o iluminador aqui Olha o vestido da gata Todo brilhante Gente, então Falta acho que 10 minutos Para os convidados poderem entrar Então eu vou mostrar o salão pra vocês Antes dos convidados entrarem Tchau 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 Agora eu só não vai estender porque como eu disse Ela é diferente Tchau Tchau Vieram pra arrasar, hein? Tchau Tchau Eu não sei o que é o que é o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL